Aumentar 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 Inferior 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 Significar 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 Militares 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 Humano 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 Cotevelo 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 Região 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 Segue 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 Pertencer 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 Qualidade 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 Aumentares Aumentares Inferior Significar Significar Militares Militares Humano Humano Cotevelo Cotevelo Região Região Cego Cego Pertencer 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 Qualidade Qualidade Prata 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 Selvagem 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 Oceano 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 Desde a 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 Sair Diário 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 Comércio 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 Lançar 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 Buraco 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 Braca Braca Salvagem Salvagem Oceano Oceano Desde há Desde há Estante Estante Sair Sair Diário Diário Comércio Comércio Lançar Lançar Buraco Buraco Futuro 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 Batida 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Ganhar 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 Calma 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 Com 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 Pelistra 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 Castelo 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 Março 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 Abençoe 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 Futuro Futuro Batida Batida Quadro Armação Quadro Armação Ganhar Ganhar Calma 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 Com Com Pelistra Pelistra Castelo Castelo Março 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 Abençoe Abençoe Algodão 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 Perceber 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 VASO 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL PELE 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 INTRODUZIR 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 GRAU 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 BATU PAPU BATU PAPU BATU PAPU BATU PAPU COMFORTÁVEL UNIÃO 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 Algodão Algodão Perceber Perceber Vaso Vaso A principal A principal Pelo Pelo Introduzir Introduzir Grau Grau Bate-papo Bate-papo Comfortável Comfortável União 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 Vista 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 Raramente Respeito 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 Tempo 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 Difícil 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 Produzir 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 Região Região Razão Razão Admirar 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 Fortuna 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 Depender 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 Lista Lista Raramente Raramente Respeito Respeito Templo Templo Difícil 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 Produzir 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 Razão 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 Admirar 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 Fortuna Fortuna Depender Depender Carpenter 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 Rabo. Deveria. 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 Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Variar. 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 Graduado. 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 Rápido. 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 Tendência. 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 Física. 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 Pou. 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 Carpinteiro. Carpinteiro. Rabo. Rabo. Deveria. 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 Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Variar. Variar. Graduado. Graduado. Rápido. Rápido. Tendência. Tendência. Física. Física. Polo. Excelente. 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 envolver transporte transporte com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro experimentares 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 comprimento 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 paciente 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 pulmão 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 provável 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 outro Outro. 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 Excelente. Excelente. Envolver. Envolver. Transporte. Transporte. Com um ouro. Com um ouro. Experimentares. Experimentares. Comprimento. Comprimento. Paciente. Paciente. Pulmão. Pulmão. Provável. Provável. Outro. 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 Pálivo. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Ríquido. 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 Lógico Trilho 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 Masculino Masculino Acontecer 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 Imenso 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 Descrever 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 Pálido Pálido Duas vezes Duas vezes Líquido Líquido Confiar em Confiar em Lógico Lógico Trilho Trilho Masculino 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 Acontecer Acontecer Imenso Imenso Descrever Descrever Compra 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 Prémio 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 Dor 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 Permitires 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 Vitória 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 Apertar 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 Entrar 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 Semente 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 Cerimônia 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 Lei 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 Compra Compra Prémio 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 Dor Dor Permitir Permitir Vitória 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 Apertar Apertar Entrar 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 lei promessa 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 prazo 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 escavação 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 morciaria 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que de fato de fato de fato de fato através 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 louco 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 porto Porto Esforço Promessa Prazo Escavação Morciaria Morciaria A não ser que A não ser que De fato De fato Através Através Louco Louco Porto Porto Esforço Esforço Ladra-o 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 Opinião 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 Azidar 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 Resultado 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 Lembrar 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 Anunciar 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 Superar 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 Engenar 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 Ervilha 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 Hagia Hagia Águia Águia Lábra-o Lábra-o Opinião Opinião Azidar Azidar Resultado Resultado Lembrar Lembrar Anunciar 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 Superar Superar Engenar 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 Ervilha 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 Háguia 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 Casal 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 Tal 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 Secu 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 Real 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 Fêmea 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 Crio 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 Trovão 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 Torção 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 Função 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 tigela 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 casal casal tal tal século século real real fêmea fêmea criou criou trovão trovão torção torção função função tigela tigela universidade 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 solto Solto Humor 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 Dúzia 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 Reforma 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 Tradição 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 Presente 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 Imposto 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 Orgulhoso 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 Perfeito 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 Universidade Universidade Solto Solto Humor 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 Dúzia 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 Tradição 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 Perfeito 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 Culpa 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Arreparar Arreparar Reparar. Adulto. 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 Nenhum. 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 Reunir. 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 Gás. Guás. 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 Multidão. 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 Surpresa. 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 Vista. Vista. Lista. 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 Culpa. Culpa. Assim sendo. Assim sendo. Reparar. Reparar. Adulto. Adulto. Nenhum. 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 Veckly. 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 Cmass. E reconnaît. Veckly. 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 Multidão Surpresa Surpresa Vista Vista Ninho 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 Inveja 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 Dívida 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 Relatório 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 Conversação 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 Amostra 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 Ilha Ilha Lavandria 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 Operar 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 Greve 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 Ninho Inveja Inveja Dívida Dívida Relatório Relatório Conversação Conversação Amostra 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 Ilha 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 Lavandria Lavandria Operar 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 Greve Greve Capacidade 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 Pia 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 PÚBLICUM 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 Contratar Honesto 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 Grande 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 Junção 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 Milhão 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 Diabo 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 Capacidade Pia Pia Público Público Estômago 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 Contratar Contratar Honesto Honesto Grande 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 Junção 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 Milhão 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 Diabo Diabo Aluno 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 Forno 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 Querida, acho, 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 acho. Desapontado, desapontado. Em vez, em vez, em vez, em vez, em vez. Magra. 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 Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Sujeito. 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 Comunidade. 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 Aluno. Aluno. Forno. Forno. Querida. Querida. Acho. Acho. Desapontado. Desapontado. Em vez. Em vez. Magra. 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 Cadiz respeito. Cadiz respeito. Sujeito. Sugito. Comunidade. Comunidade. Junte-se. Junte-se. Junte-se Junte-se Voar 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 Tempestade 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 Educado 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 Músculo 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 Fábrica 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 Tózinho 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 Chorar 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 Maçante 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 Acordado 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 Junte-se 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 Educado Músculo Músculo Fábrica Fábrica Tozinho Tozinho Chorar Chorar Maçante Maçante Acordado Acordado Senior 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 Liberar 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 Comparar 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 Igual 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 Defender 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 Subir 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 Campo 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 Elemento 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 Raiz 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 Vantagem 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 Senior 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 Liberar Liberar Comparar 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 Igual 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 Defender 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 Subir 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 Subir. Campo. Campo. Elemento. Elemento. Raiz. Raiz. Vantagem. Vantagem. Estranho. 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 Fornecem. 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 Nativo. 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 Resposta. 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 Trabalho. 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 Roubar. 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 Surdo. 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 Tender. 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 Educar. 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 Unidade. 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 Estranho. Estranho. Fornecem. Fornecem. Nativo. Nativo. Resposta. Resposta. Trabalho. Enzo. Trabalho. Reashed. Atниц Tender Educar Educar Unidade Unidade Pena 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 Depressivo 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 Empresa 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 Negarço 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 Romântico 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 Reunçar 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 Polo 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 Exemplo 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 Droga 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 Extensão 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 Pena Pena Depressivo Depressivo Empresa 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 Negar 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 Romântico 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 Reunçar 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 Polo 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 Exemplo 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 Droga 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 Extensão 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 Machucar 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 Providenciar, providenciar, evitar, 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 convite, convite. Convite, convite, considerar, 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 aço. Aço, aço, aço. Embruso. 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 Lá. 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 Altura. Machucar. Machucar. Vizinho. Vizinho. Providenciar. Providenciar. Evitar. 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 Convite. Convite. Considerar. Considerar. Aço. Aço. Embruso. Embruso. Lá. Lá. Altura. 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 Célula. Célula 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 Unha 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 Destruir-se Adolescente 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 De acordo com De acordo com De acordo com Quadra 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 Elétricum 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 Preguiçoso 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 Trimestre 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 Célula Célula Unha Unha Entre 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 Destruir-se Destruir-se Adolescente 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Quadra Quadra E Elétricum Elétrico Preguiçoso Preguiçoso Trimestre Trimestre Empréstimo 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 Sangue 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 Patrão 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 Mês 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 Advertir 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 Spurtar Diretor 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 Nomear, nomear, de repente, de repente, de repente, de repente, padronizar, padronizar. Padronizar, padronizar, empréstimo, empréstimo, sangue, sangue, patrão, padrão, mês, mês, advertir, advertir, exportar, exportar, diretor, diretor, nomear, nomear, de repente, de repente, de repente, padronizar, padronizar. Senor, 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 pipa, pipa, pipa. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Moeda. 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 Tubarão. 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 Escriturário. 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 Envergonhado. 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 Montanha 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 Contra 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 Senhores Senhores Pipa Pipa Algum lugar Algum lugar Moeda Moeda Tubarão Tubarão Escriturário Escriturário Departamento Departamento Envergonhado Envergonhado Montanha Montanha Contra 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 Temperatura 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 Altamente 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 Alta Acertar 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 Nota 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 Internacional 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 Multiplicar 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 Emprestar 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 Frente 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 Sotaque 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 Concha 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 Temperatura Temperatura Altamente Altamente Acertar Acertar Nota Nota Internacional Internacional Multiplicar Multiplicar Emprestar 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 Frente Frente Sotaque Sotaque Concha 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 Brilho 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 crescer excitar excitar pó 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 febre 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 tarefa 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 coisa 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 ao longo ao longo ao longo ao longo ao longo difundido 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 com servir 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 brilho crescer 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 excitar 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 pó pó febre 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 tarefa 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 coisa 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 frequente ao longo ao longo ao longo Difundido Difundido Servir Servir Inferno 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 Realizar 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 Situação 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Gesto 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 Informar 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 Dividir 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 Local 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 Uniforme 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 Evento 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 Inferno Inferno Realizar 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 Citação Citação Avise Avise Prévio Avise Prévio Gesto 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 Informar Informar Dividir 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 evento concurso 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 de sombra de sombra de sombra de sombra formato 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 sussurro 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 comunicar 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 conduzir 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 montante 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 Claro 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 Aplique 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 Já 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 Concurso Concurso Sombra Sombra Formato Formato Sussurro Comunicar 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 Conduzir Montante 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 Claro Claro Aplique 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 Já Admit Admito 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 Erro 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 Algria 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 Ampla 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 Riqueza 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 Cruz 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 Fronteira 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 Objetivo 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 Eleger 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 Relaxar 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 Admitem Admitem Erro Erro Alegria 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 Ampla Alegria Ampla Ampla Riqueza Riqueza Cruz Cruz Fronteira Fronteira Objetivo Objetivo Eleger Eleger Relaxar Relaxar Dificilmente 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 Cérebro 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 Devo 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 Preço 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 Priudo 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 Alma 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Suave 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 Guia Guia Estrangeiro 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 Cérebro Cérebro Devo Devo Preço Preço Período Alma Alma Pedir emprestado Pedir emprestado Suave Guia Guia Estrangeiro Estrangeiro Elementar 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 Vista 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 Factu 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 Prz. Brezhuizo Przhuizo 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 Soma Soma. 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 Quartaira. 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 Ferver. 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 Útil. 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 Ária. 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 Desejo. 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 Elementar. Elementar. Vista. Vista. Facto. Facto. Prejuízo. 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 Soma. Soma. Carteira. 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 Ferver. Ferver. Útil. Útil. Ária. ARIÊN DESAJO DESAJO ESTUPIDO 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 GORBOLETA 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 CIRCA 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 GRAMPU 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 PREDERS 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 PREFERIRS Preferires 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 Costa 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 Auxiliado 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 Amarabo 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 Amarbo Trigo 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 Estúpido Estúpido Borboleta Borboleta Circa Circa Grampo Grampo Perder Perder Preferir Preferir Costa Costa Auxiliar Auxiliar Amarbo Amarbo Trigo Trigo Recioso 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Aposta 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 Ocorrer 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 Torre 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 Cibonet 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 Nós 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 Province u Sociedad 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 Até 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 Continuar 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 Recioso Recioso Em outro lugar Aposta Aposta Ocorrer Ocorrer Torre Torre Cibonete Cibonete Nós Nós Sociedad Sociedad Até 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 Continuar 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 Pessageiro 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 Combustível 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 Escravo 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 Ensioso Escravo Hospedeiro Hospedeiro Fócu 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 Aceitar 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 Alvo 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 Guerra 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 Descutir 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 Pessageiro 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 COMBESTIVEL 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 ESCRAVO 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 ANSIOSO 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 OSPEDEIRO OSPEDEIRO FOCUM FOCUM ACEITAR ACEITAR ALVO ALVO GUERRA GUERRA DISCUTIR 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 ANIMADO 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 MACONHA 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 DESLIZADE DESLIZADE Deslizar Deslizar A floresta A floresta A floresta A floresta Imagina 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 Impressionar 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 Necessário 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 Pressione 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 Taxa 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 Dentro 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 Animado 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 Maconha 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 Deslizar Deslizar A floresta A floresta A floresta Imagina 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 Impressionar Impressionar. Necessário. Necessário. Pressione. Pressione. Taxa. Taxa. Dentro. Dentro. Corredor. 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 Viver. 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 Reclamar. 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 Borracha 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 Relação 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 Contato 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 Chateado 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 Solitário 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 Comprimido 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 Lidar 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 Corredor Corredor Viver 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 Reclamar 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 Borracha Borracha Relação Relação Contato Contato Chateado Chateado Solitário Solitário Comprimido Comprimido Lidar Lidar Corrida 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 Repolho 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 Capaz 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 Cumprimentar 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 Globo 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 Pelação 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 Aconselhar 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 Transmissão 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 Anjo 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 Dúvida 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 Corrida Corrida Repolho Repolho Capaz Capaz Cumprimentar Cumprimentar Globo Globo Plação Plação Aconselhar Aconselhar Transmissão Transmissão Anjo 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 Dúvida 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 Breve Reduzir 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 Aeronave Média 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Semiante 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 Pista 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 Molhado 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 Completo 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 Preve Preve Reduzir Reduzir Aeronave 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 Média Média Ninguém 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 O suficiente O suficiente O suficiente Semelhante 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 Pista 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 Molhado 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 Completo 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 Salário 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 Sentido Sentido Film 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 Segue 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 Resolver 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 Garganta 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 Explicar 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 Culpado 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 Juventude Juventude Viagem 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 Salário Salário Sentido 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 Filme Filme Segue 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 Resolver Resolver Garganta Garganta Explicar Explicar Culpado Juventude Juventude Viagem Viagem Causa 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 Truque 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 Solteiro 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 Tratar Tritar 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 Tentativa Intentativa U Tentativa 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 Comparesi Comparecer 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 Despertar 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 Vermeiro 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 Conquistar 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 CAUSA CAUSA TRUQUE TRUQUE SOLTEIRO SOLTEIRO TRATAR TRATAR CRU CRU TENTATIVA TENTATIVA COMPARCER COMPARCER DESPERTAR 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 VERBEIRO VERBEIRO CONQUISTAR 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 NAÇÃO 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 COMPLICADO 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 TRAVESSEIRO 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 Importam. Importam. Espaço. 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 Farinha. 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 Luta. 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 Movimento. 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 Mordida. 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 Decidir. 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 Nação. Nação. Complicado. Complicado. Travesseiro. Travesseiro. Importam. Importam. Espaço. 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 Movimento Mordida Mordida Decidir Decidir Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Grosso 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 Examinar 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Escalar 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 Desperdício 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 Folha. 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 Guarda. 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 Jurar. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Meio ambiente. Meio ambiente. Grosso. Grosso. Examinar. Examinar. Sempre que. Sempre que. Escalar. Escalar. Desperdício. Desperdício. Folha. Folha. Guarda. Guarda. Jurar. Jurar. Carregar. 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 Memória. 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 Peso. 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 Selecionar. 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 Tímido Mastigás 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 Ao lado Ao lado Pouco 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 Independente 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 Ordem 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 Carregar Carregar Memória Memória Peso Peso Selecionar 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 Tímido Tímido Mastigás 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 Ao lado Ao lado Pouco Pouco independente independente ordem ordem limora 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 prisão 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 língua 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 aviante 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 osso 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 proteger 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 mobília 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 diminuir 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 especial 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 trancar 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 limora limora Prisão Prisão Língua Língua Aviante Aviante Osso Osso Proteger Proteger Mobília Mobília Diminuir Diminuir Especial Especial Trancar Trancar Respiração 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 Princípio 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Efeito 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 Exceto 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 Dobrar 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 Adicion Adicionar 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 Charme Charme Debaixo 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 Corrigir 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 Respiração Respiração Princípio Em voz alta Em voz alta Efeito Efeito Exceto Exceto Dobrar Dobrar Adicionar Adicionar Charme 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 Debaixo Debaixo Corrigir Corrigir Alvorcer 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 Justa 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 Contrasts 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 Diga Ganho 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 eren Trame 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 Ramo Importar 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 Experiência 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 Manga 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 Sofra 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 Salto 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 Alvorcer Alvorcer Justa Justa Contraste Contraste Ganho 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 Ramo 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 Importar Importar Comportar. Experiência. Experiência. Manga. Manga. Sofra. Sofra. Salto. Salto. Enterrar. 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 Piedosos. 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 Editar. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Bahia. 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 Aventura 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 Antepassado 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 Plano 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 Ácido 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 Enterrar Enterrar Piedosos Piedosos Editar Editar Que vale a pena? Que vale a pena? Bahia Bahia Interesse 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 Aventura 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 Antepassado Antepassado Plano 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 Ácido 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 Seu 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 LATIDUM 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 Marinha 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 Dorido 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 Consiste 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 Existir 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 Val 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 Cadeia 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 Inventar 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 Céu 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 Latido Latido Levantar Levantar Marinha 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 Dorido Dorido Consiste Consiste Existir Existir Vol Vol Cadeia Cadeia Inventar Inventar Superfície 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 Cintura 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 Medo 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 Cossão 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 Conjunto 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 Morto 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 Diário 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 Romance 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 Mistério 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 Próprio 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 Superfície 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 Cintura 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 Medo 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 Cossão 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 Coção Conjunto Coção Conjunto 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 Morto, morto, diário, diário, romance, romance, mistério, mistério, próprio, próprio, de várias, de várias, de várias, de várias, oferta. Oferta, oferta, oferta. Chefe, 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 chefe. Expressar, expressar, expressar. Dinheiro, 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 dinheiro. Agulha, agulha, agulha. Cebola, cebola, cebola. Tesouro, tesouro, tesouro. Receber, 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 receber. Eltrónicos, 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 eltrónicos. De várias, de várias, oferta. Oferta, oferta. Chefe, chefe. Expressar, expressar. Dinheiro, 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 agulha, agulha, cebola, cebola. Tesouro Tesouro Receber Receber Electrónicos Electrónicos Talento 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 Vergonha 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 Escopo 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 Arma 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 Júnior Caçar 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 Índice 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 Compor 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 Acreditam 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 Queimar 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 Talento Talento Vergonha Vergonha Escopo Escopo Arma Arma Júnior Júnior Quaçar Quaçar Índice Índice Compor Compor Acreditam Acreditam Queimar 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 Vós 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 Lama 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 Voto 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 Complexo Complexo Capítulo 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 Cheveiro 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 Sabedoria 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 Renda 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 Acima 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 Em linha Rita 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 Voz Voz Lama Lama Voto Voto Complexo Complexo Capítulo Capítulo Cheveiro Sabedoria Sabedoria Renda Acima Acima Em linha Rita Em linha Rita Posada 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 Orar 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 Show 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 Vão 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 Supers 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 Apesar ebzer 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 aldeia 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 sol 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 hota 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 rota pousada pousada orar orar chão chão vão vão obedecer obedecer superior superior apesar apesar aldeia 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 solo solo rota rota gigante 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 geral 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 Casar 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 Insistir 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Perdão 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 Competir 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 Convidado 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 Carvão 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 Gigante Gigante Geral 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 Casar 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 Insistir Insistir Faculdade 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 Perdão 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 Competir Competir Tor 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 Convidado 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 Carvão Carvão Custo 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 Seguro Seguro Paz 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 O O O O Capitão 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 Inundar 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 Aguentar 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 Todo 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 Ponto 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 Aceita 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 Custo Custo Seguro Seguro Paz Paz O O Capitão Capitão Inundar Inundar Aguentar Aguentar Todo Todo Ponto Ponto Aceita Aceita Presa 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 Batalha 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 Em Em Lobro Em Lobro Em Lobro Secretário 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 Concentrado 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 Hábito 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 Juiz 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 Palco 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 Tiro 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 Costumeiro Tiro 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 Batalha Batalha Em Dobro Em Dobro Secretário Secretário Concentrado Concentrado Hábito Hábito Juiz Juiz Palco 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 Tiro 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 Costumeiro Costumeiro Fechar 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 Preparar 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 Remédio 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 Dobra 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 Clientes 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 Arrepender 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 Cultura 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 Consultório 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 Entrada 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 Força 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 Fechar Fechar Preparar Remédio 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 Dobra 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 Cliente 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 Arrepender Arrepender Cultura Cultura Consultório 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 Entrada 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 Força Força Marca 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 Academia 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 Acidente 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 Inteligente 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 Sobrinha 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 Importante 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 Leve 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 Aparecer 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 Divicas 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 Teto 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 Marca 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 Academia Academia Acidente 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 Inteligente 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 Sobrinha 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 Importante 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 Leve 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 Aparecer 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 Devicas 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 Teto 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 Em 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 Sobrinho 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Vivo 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 Lacuna 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 Espalhar 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 Ferro 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 Gerite Gerit 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 Raya Araia 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 Meção 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 Em Em Sobrinho Sobrinho Fumaça Fumaça Vivo Vivo Lacuna Lacuna Espalhar Espalhar Ferro Ferro Gerir 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 Areia Areia Menção Menção Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Além 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 Honra 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 Salve 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 Exército 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 Incentivar 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 Proveja 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 Liberdade 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 Amedrontar 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 Lidar com Lidar com Além Além Honra Honra Salve Salve Exército Exército Incentivar 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 Funcionários Funcionários Proveja Proveja Liberdade Liberdade Amedrontar 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 Personalizadas 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 Mente 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 Permanecer 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 Provar 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 Provista 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 Ativo 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 Carreira 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 Gruceiro 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 Geração 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 Gosto Gosto Personalizadas Personalizadas Mente Mente Permanecer Permanecer Provar Provar Provista Provista Ativo Ativo Carreira Carreira Grosseiro 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 Geração 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 Congelar 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 Forma 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 Sessão 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 Coragem 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 Vários 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 Ponte 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 Exigem 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 Suceder 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 Amizade 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 Arrumado 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 Congelar Congelar Forma Forma Sessão Sessão Coragem Coragem Vários 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 Ponte 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 Exigem 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 Suceder 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 Amizade 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 Arrumado 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 Alarme 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 Compartilhares 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 Compartilhar Falso 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 Classificação 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 Mentira 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 Limitar 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 Fundo 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 Golpe 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 Exibição 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 Repetir. Alarme. Alarme. Compartilhar. Compartilhar. Falso. Falso. Classificação. Classificação. Mentira. Mentira. Limitar. Limitar. Fundo. 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 Golpe. Golpe. Exibição. Exibição. Repetir. Repetir. Verdade. 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 Perdar. Perdem. Verdade. Verdade. Verde. Verdade. Prove-to para. Verdade. Mensagem 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 Balanço 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 Ainda 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 Durante 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 Colina 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 Redação 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 Gritar 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 Verdade Verdade Ordenar Ordenar Perda Perda Mensagem Mensagem Balanço 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 Ainda Ainda Durante Durante Colina Colina Redação 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 Gritar Gritar Ferramenta 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 Disposto 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 Campanha 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 Prática 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 Antigo 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 Escorregar 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 Vásico 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 Frase Remover 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 Ancioso Ansioso 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 Ferramenta Ferramenta Disposto 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 Campanha 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 Prática 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 Antigo 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 Frase Remover Remover Ansioso Ansioso Fluxo 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 Lixo 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 Névoa 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 Empregar 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 Médicum 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 Imagem 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 Cidadão 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 Terrível 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 Tribunal 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 Névoa Massivo Massivo Empregar Empregar Médico Médico Imagem Imagem Cidadão Cidadão Terrível Terrível Tribunal Tribunal Bomber 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 Violento 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 Conta 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 Perdoas Perdoas Perdoar Perdoar Tampa 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 Nível 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 Segredo 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 Colar 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 Linha 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 Bombear Bombear Solido 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 Violento Violento Conta Conta Perdoar 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 Tampa Tampa Nível Nível Segredo 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 Colar 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 Linha 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 Concertar 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 Autor Desenvolve 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 Rastrear 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 Oficial 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 Problema 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 Companheiro 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 Tenir 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 Preambular 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 Falhou 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 Concertar Concertar Autor 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 Desenvolve 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 Rastrear Rastrear Oficial 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 Venir Perambular Perambular Falhou Falhou Rocha 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 Favor 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 Exercício 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 Desastre 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 Andorinha 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 Derramar 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 Sinto-as 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 Conter 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 Exato 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 Justo 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 Rocha 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 Favor 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 Exercício Exercício Desastre Desastre Andorinha 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 Derramar Derramar Simples Simples Conter 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 Exato 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 Justo 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 Clima 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 Possivelmente 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 Cura 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 Poder 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 Abaixo 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 Propósito 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 Equilibrar 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 Amplo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Troca 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 Clima Clima Possivel Possivelmente Possivelmente Cura Cura Poder Poder Abaixo 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 Propósito Propósito Equilibrar Equilibrar Amplo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Troca Troca Piloto 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 Cansado 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 Horror 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Jornal 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 A figura A figura A figura Silêncio 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 Falta 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 Estrutura 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 Cultar 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 Piloto Cansado 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 Horror Horror Muito Pequeno Muito Pequeno Jornal Jornal A figura 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 Silêncio 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 Falta 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 Estrutura 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 Cultar 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 Função 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 Kronograma Netureza Idiota 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 Soldado 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 Esfregar 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 Deserto 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 Arkum 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 Brigo 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 Herói 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 Função Função Cronograma 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 Soldado. Esfregar. Esfregar. Deserto. Deserto. Arco. Arco. Perigo. Perigo. Herói. Herói. Atrás. 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 Prazer. 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 Diligente. 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 Muito. 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 Desaparecer. 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 Valor. 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 Afeiçoado. 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 Refeição. 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 Menor. 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 Picante. 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 Atrás. Atrás. Desaparecer. Prazer. Prazer. Diligente. Diligente. Muito. Muito. Desaparecer. Desaparecer. Valor. Valor. Afeiçoado. Afeiçoado. Refeição. Refeição. Menor. Menor. Picante. Picante. Ângulo. 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 Projeto. 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 PERSÍVEL 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 RETORNA 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 Inimigo Degrau 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 Orgulho 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 Fio 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 Angulo Angulo Projeto 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 Documento Documento Possível Possível Retorna Retorna Solta Solta Inimigo Inimigo Degrau 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 Orgulho Orgulho Fio Fio Universo 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 Maravilha. Registro. 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 Enquanto. 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 Exame. 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 Diferente. 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 História. 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 Propriedade. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Maneira. 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 Universo. Universo. Maravilha. Maravilha. Registro. Registro. Enquanto. Enquanto. Exame. Exame. Diferente. Diferente. História. História. Propriedade. 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 Além disso. Além disso. Maneira. Maneira. Poluídos. 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 Fundição. 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 Sem. 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 Personagem. 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 Sério. 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 Planeta. 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 Cunetar 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 Visão 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 Relativo 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 Poluir-se Poluir-se Fundição Fundição Sem Sem Personagem Personagem Sério Sério Planeta Planeta Colheita Colheita Cunetar Cunetar Visão Visão Relativo Relativo Morango 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 Derrota 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 Cuminho 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 Comun Comun Comum Comun Peça 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 CURSO 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 MOMENTO 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 ESPERO 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 RECUPERAR 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 DESAFIO 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 MORANGO MORANGO DERROTA DERROTA CAMINHO CAMINHO COMUN 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 PEÇA 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 CURSO 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 MOMENTO MOMENTO CURSO ESPERO EXPERO EXPERO MENTO RECUPERAR Recuperar Desafio Desafio Nervoso 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 Doença 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 Milhares 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 Elogio 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 Dicionário 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 Contudo 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 Calor 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 Asa 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 Joalharia 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 Fresco 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 Nervoso Nervoso Doença Doença Mulheres 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 Elogio Elogio Dicionário Dicionário Contudo 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 Calor 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 Asa 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 Quantos JuCL Ever Das Fresco Fresco Intentar 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 Conveniente 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 Caridade 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 Previsão 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 Poema 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 Instante 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 Partida 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 Bastante Descobrir 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 Nem 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 Intentar Intentar Conveniente Conveniente Caridade Caridade Previsão Previsão Poema Poema Instante Instante Partida Partida Bastante Bastante Descobrir Descobrir Nem Nem Palácio 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 Resistente 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 Curioso 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 Tecnologia 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 Médio 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 Gramática 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 Habilidade 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 em vez de em vez de em vez de em vez de inseto 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 tarifa 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 palácio palácio resistente resistente curioso curioso tecnologia tecnologia médio gramática 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 habilidade habilidade em vez de em vez de em vez de inseto inseto tarifa tarifa cancelar 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 bravo 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 Prefeito 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 Vela 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 Certo 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 Pote 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 Adormecido 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 Tertaruga 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 Sincer 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 C C C Cancelar 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 Bravo Bravo Perfeito Prefeito Prefeito Vela Vela Certo Certo Pote Pote Adormecido Adormecido Tartaruga Tartaruga Sincero Sincero C C Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Ataque 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 Especialmente 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 Confundir 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Pecote Pecote Pacote Pacote Casamento 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 Divertir 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 Parece 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 Toss 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 Ataque 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 Especialmente 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 Confundir Confundir Desenho Desenho Animado Desenho Animado Pacote Pacote Casamento 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 Divertir Divertir Parece Parece Toss 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 Obrigado.